. Esse intervalo de tempo que vocês têm maior é melhor para vocês? Acho que esse tempo de treinamento de segunda a sexta-feira ajuda? O benefício maior que vocês têm nessa sessão é? Eu estava vendo a matéria até agora, tem uma lista de 75 jogadores. Eu prefiro jogar uma vez por semana. Acho que dá para descansar mais, para treinar mais forte e preparar melhor para o jogo. Quando você joga domingo, quarta, domingo, você praticamente não treina, recupera e só joga. Isso atrapalha o jogo. A gente precisa do corpo nosso, da parte física principalmente. Jogando uma vez por semana eu acho que favorece o jogo melhor. E o Sampaio? A gente vai ter que conquistar, fazer um grande jogo, conquistar os três pontos que agora não tem mais para onde correr. A gente vem de uma... Estão nos firmando na competição e não tem o resultado aqui dentro que nos interessa, né? Renan, no meio de semana tem Luverdense e CRB. São adversários diretos. Claro, o Santa Cruz tem um jogo a menos. Vocês vão estar ligados nesse jogo. Qual seria o resultado melhor para vocês? Eu não estou acompanhando os outros jogos, né? Nem estou sabendo desse jogo também. Acho que o momento agora é a gente focar no nosso aqui, fazer o melhor possível, conquistar as vitórias. Porque só depende da gente. A gente tem um jogo a menos também. E cabe a gente aí fazer o dever de casa domingo e pensar nos próximos jogos. Renan, que repercussão teve para vocês, jogadores, esse questionamento que o Brasiliense está fazendo, dizendo que o Santa Cruz comprou o jogo e... Por extensão, dá a entender que houve uma facilitação por parte do Maraúna para que vocês jogassem lá em Goianinha e terminassem ganhando o jogo. Quando o Flamengo já fez isso, o São Paulo fez isso, o Fluminense e o Botafogo já jogaram aqui? Ah, essas discussões aí a gente deixa por parte dos diretores aí, né? Eles que se entendam. A gente que estava dentro de campo, a gente sentiu que não foi nada disso. Foi um jogo muito difícil, a equipe deles em nenhum momento dificultou para a gente. E cabe a gente, a gente está no foco, quer classificar, cara, e a gente só está pensando em vencer os jogos. Ô Renan, você acabou recuperando a posição no lugar do Wagner, que é aquilo como o maior xerife aí da Zag e tal. E desde a sua chegada no Jamil, que tem uma brincadeira aí com você, comparando com o Woody do Toy Story. E você acabou confirmando essa condição de xerife mesmo, porque você ganhou uma vaga no xerife, né? Ficou mesmo com o xerife. Qual é o xerife? É coisa do Jamil, cara. Esse negócio de xerife e Woody aí, essas coisas, cara. Negócio de xerife e tudo mais. Eu vim vendo uma sequência muito boa aí, várias partidas em seguida. Fiquei fora pelo cartão e estou procurando fazer o melhor trabalho aqui, né, cara? E está dando certo, espero manter até o final e conseguir o grande objetivo do grupo, que é o acesso. Agora o problema é que o Santos tem levado gols, mesmo na vitória, tem tomado gols. Então é para diminuir esse equilíbrio lá atrás ou melhor para ficar tudo na parte? Sim, sim. A gente comenta isso aí, né? Até porque no Pernambucano a gente era praticamente o mesmo time ali atrás também. Eu vinha para a coletiva aqui e vi vocês falando, ah, não sei quantos jogos o Santos não toma gol. Então a gente está buscando isso. Vamos procurar não tomar mais gols, né? Vamos dificultar o máximo para os adversários. Porque é importante, a gente sabe que lá na frente o pessoal vai decidir para a gente. Vamos procurar. Vamos prestar. Vamos prestar. Vamos fazer a gente, né? Vamos prestar a uma vez. Vamos prestar.